dando pra ver a evaporação subir aqui isso é gelo, gente gelo gelo que se formou dentro da barraca a gente está há 10 noites acampando em direção a Patagônia, chegamos ontem na cordilheira todas as noites tem sido geladas, muito geladas essa, em especial, não foi mais gelada que qualquer outra embora a temperatura tenha sido muito boa só que congelou a barraca nos dois últimos anos fomos três vezes a Patagônia e a Terra do Fogo somamos até agora 89 dias e mais de 36 mil quilômetros expedicionando pela região nossas duas primeiras viagens foram até Ushuaia para isso cruzamos nas duas vezes a mítica carretera austral visitamos lugares estonteantes como os famosos Fitts Roy Perito Moreno e Torres Delpan e outros extremamente desconhecidos mas que nos impactaram muito nossa última incursão foi no inverno, em julho, numa expedição de 19 dias fomos com um desafio em mente enfrentar o rigoroso inverno patagônico como sempre fizemos de barraca para se ter uma ideia em Esquel durante o dia a temperatura não passava de 2 graus e a noite caiu para menos 5 não sabemos qual a sensação térmica hoje a gente vai falar sobre acampar no frio mas não é qualquer friozinho não olha aqui quando chegamos na região dos lagos em Vila Langostura a neve cobria o único camping disposto a nos receber a gente está aqui em Vila Langostura o camping de hoje a gente conseguiu um abrigo para as barracas embaixo de uma árvore mas é neve demais e foi a pior noite para nós porque o camping embora seja muito bom ele não permitiu não tem um lugar para a cozinha então a gente teve que ficar exposto a esse gelo o tempo inteiro muito bonito mas a gente sofreu na noite que a gente mais teve problemas local do café da manhã o camping não tem uma estrutura de cozinha que a gente se abrigou aqui pode ter certeza o problema de acampar no frio não é passar um fim de semana ou poucos dias num lugar frio onde durante o dia as temperaturas são amenas é a sequência é dia após dia o frio que te pega na hora de acordar que dói no corpo e castiga a alma e torna difícil até uma simples tarefa como cozinhar a saída é simples ir para um quarto de hotel ou pousada se aquecer tomar um banho quente e ficar protegido na calefação mas não era a nossa escolha não era nosso desafio e não é o que nos faz sentir vivos acampar é o que nos tira da condição de meros turistas espectadores da natureza e nos coloca junto dela nessa expedição aqui nós vamos estar completando praticamente 90 dias de expedições pela Patagônia e a única coisa que a gente ainda não conheceu na Patagônia foi um quarto de hotel nos dá muito orgulho de dizer isso é um sacrifício que fazemos em busca de uma recompensa é até difícil explicar mas ela existe está na nossa cabeça e lá ficará para sempre temos lido e ouvido muitas coisas sobre as dificuldades e problemas de acampar no inverno confessamos que achamos a maioria um monte de bobagens acumulamos alguma experiência nesses quase 100 dias acampando na Patagônia e Terra do Fogo além dos acampamentos igualmente frios nos invernos de nossa terra natal o Rio Grande do Sul assim começamos essa série onde a Patagônia e os dias que passamos por lá são um cenário para falarmos de expedições com acampamentos com cuidados especiais para o frio não se chama neve é uma chuva congelada na verdade é o que eles chamam da... como é que ele falou? nevisquita nevisca e pode acreditar foram os dias mais incríveis que passamos em uma barraca mas antes de continuarmos queremos lhe fazer um convite em dezembro estamos voltando para Patagônia iremos novamente até Oshuaia se você se identifica com o nosso estilo de viagem fale conosco ainda restam poucas vagas expedicionar acampando é uma verdadeira paixão para nós e para você nos conte sobre suas experiências se você gostou desse conteúdo e não quer perder nenhum episódio da série assine nosso canal e deixe o like no vídeo é muito importante para a gente toda semana toda semana estamos subindo conteúdo novo na descrição do vídeo você também vai encontrar o link para o nosso Instagram e Facebook até a próxima e aí Amém. Amém.